Olha quem tá aí, meu filho! Finalmente em Belém, finalmente arrumado o problema do freio. E hoje, vamos dar um rolezinho aqui, só pra vocês conhecerem um pedacinho de Belém do Pará comigo. Vamos ali no bairro do Mosqueiro, aliás, no bairro do Icoraci, na Praia do Cruzeiro. Dá uma passadinha de moto, vamos voar o drone, vamos trocar uma ideia sobre Belém. De Mosquinha Varejeira, meu filho, você já aproveita aí, se inscreve no canal, deixa um comentário, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral pra gente. Bora rodar? Bora, papai! Domingueira de manhã, dando aquele rolezinho aqui com Belém do Pará, de Mosquinha Varejeira. Mosquinha que recém voltou da oficina, mas tá bom, viu? Ficou top o freio. Funcionando, se eu não ganhar, que vai. Só vai, papai! Olha que dia bonito de sol, viu? Vamos perder um negócio desse, não pode? Fala aí. Porra, não, é doido. Porra! O carro que nós estamos indo agora, americano, chama-se Praia do Cruzeiro. Eu já até estive lá, quando nós recém chegamos aqui em Belém, mas ainda tava de carro, tava com... No início, né, não conhecia direito, tá bem pertinho aqui. E é um rolezinho legal pra domingo de manhã, cara, porque domingo de manhã você tem duas situações boas. Primeiro, o clima, ele tá muito bom, o temperatório tem na casa uns 24, 25 graus, depois esquenta muito durante o dia. E também você tem a questão do... de que você não pega trânsito, né, cara? O trânsito aqui em Belém é daquele jeito, né, que você imagina. E Coraci é um bairro, não sei se é uma cidade, se é um bairro de Belém, mas o fato é que é um lugar bem legal. Tem um feirinho de artesanato, quero ver se eu passo lá também, mostrar pra vocês. Vamos voar o drone também, pra dar uma olhada no Rio Guamá, quase desembocando no mar. Bora! Fala, americano, deu uma paradinha aqui pra mostrar um negócio pra vocês que eu acho que é problemático demais, né, cara? Belém, eu não sei se você sabe disso aí, é uma cidade... Belém é uma cidade de costas pro Rio. E é um negócio impressionante, porque tem um monte de construção na beira do Rio, que muitas vezes pertence à empresa privada, e simplesmente, cara, você não consegue ver o Rio. Dá uma olhada nesse lugar. Tá vendo que tem uma embarcação gigante aqui? Isso aqui provavelmente é um local de reparo de embarcações. O Rio tá lá, perto daquela grua lá no fundo, ó. Tem uma grua lá no fundo. Então, assim, o Rio, cara, a beleza fica toda cercada no bagulho. E é um absurdo isso aí, porque a população vive na cidade e não vê o Rio. Simplesmente é uma cidade de costas pra maior beleza natural que ela tem, que é um Rio Amazônico. Simplesmente, a população não consegue ver o Rio, porque essas empresas tomaram aí a beira do Rio toda, né, em alguma época. E aí você fica nessa situação de que Belém é uma cidade que tem um Rio Amazônico maravilhoso. A gente costuma brincar uma Manhattan Amazônica e você não consegue ver o Rio. As pessoas não veem o Rio. Re-egorizada. Isso aqui, então, cara, é reconhecido internacionalmente por esse tipo de artesanato aqui, que vem lá da cultura do Marajó. O mundo inteiro, a galera reconhece demais esse tipo de arte que eles fazem aqui. Dá uma olhada aqui, cara. Dá uma olhada nesse lugar. O top. Ó, o búfaluzão marajoara. Isso aqui é o símbolo do Marajó. Dá uma olhada no tamanho desses vasos aqui, cara. Olha aqui, ó. Isso aqui, mano. Isso aqui, ó. Você deve ter visto em algum lugar do Brasil. Isso é tudo feito nessa região aqui, tá? Então você tem, assim... Isso aqui é um ateliê, né? O cara faz tudo aqui, hein? Dá uma olhada aqui. O que que tem? Isso aqui também já vê a representação cultural e a importância das atividades naturais na região, né? Você pega, por exemplo, o caranguijo, né, cara? Que é um alimento bastante consumido aqui, né? Faz pada culinária, se eu puder dizer. Dá uma olhada nisso aqui, mano. Tem coisa, hein? Pô, curti demais esse búfaluzinho aqui, cara. Ele não tá me levando pra casa. Ele é muito pesado, não. Eu não sei de que que é feito. Ele tá conversando. Se tiver alguém pra atender aqui, parece que tem ninguém aqui dentro. Vai entrando louco. Daqui a pouco toma um xingo aí, né? Dá uma olhada aqui, ó. Bataruga. Fala, meu brother. Beleza? Dando uma olhadinha aí nos artesanatos aí. Quem que faz? O senhor que faz? Não, ali o leiro a gente manda fazer. É onde que é? Não, mas aqui... É aqui na região? Hoje e domingo é complicado. Não tem ninguém. Não, mas diga assim. Ele prometeu amanhã que a gente vem fazer. Ah, mas ele faz aqui mesmo ou faz? Ah, faz aqui. Aqui mesmo. Ah. Entendi. Quanto tá custando um búfalozinho desse aqui? Eu conheço, é R$50,00. E o maior? É R$100,00. R$60,00. O maior ainda quer R$200,00. Aquele tipo. Aquele grandão lá, né? Tem aquele lá montado com o cara lá. R$300,00. Esse aqui é R$200,00? É. Isso é feito com o que, irmão? É argila isso aí. Argila e... Só argila. Depois pinta. Puxo queimado. Isso aí é uma forma. Aham. Ah, tem uma forma? É uma forma. Ah, e faz vários desses aí, então? Ah. Com a forma. Não é manual, não. É forma. É forma, é? Aquela onça ali é forma. Tudo é forma. E essas coisas aqui? As panelas? Os botes? A daqui tá R$90,00 o jogo de três. A daqui tá R$140,00. Mas não vai no fogo. Isso é pra ser... Ah, não vai no fogo, não. Não. Isso aqui é pra comer, né? No caso aí. É, só dá aqui pra tomar saísse, a ladeira. Dá pra tomar um tacacá também, não é? Dá. Quanto tá esse aqui? Isso aqui é R$90,00 o jogo. O jogo? O jogo é a grandona, mas... Vocês com boca com a... Mas não vem de separado assim, não? Pô, separado mesmo, sabe? Qual? Ah, de lá de cá. Aham. Pô, legal, cara. Não é essa aqui, não? Essas aqui? Não. Essas aqui. Essas aí, só que não tem que contar. Ah, ali não pintou ainda? Não, só tá no bando. E essa custa quanto cada um? É R$8,00. R$8,00? Então vou querer quatro dessas. Tem pics? Aceita pics? Tem. Mas porque tem desse tipo aqui. Ah, são diferentes, cara. Essa daqui é a combuca. E combuca sai pra quê? É a mesma coisa. Só que ela é mais funda. Aham. Tá, me dá... É diferente os desenhos? Não, é igual. Me dá diferente, Tom. Me dá um de cada. Se tiver. Não, porque eu não tenho que mandar fazer. Não, não tem problema não. Me dá... Eu quero é três dessas. Não quero quatro, não. Três só, fica bom. Três dessas. Eu vou repetir o desenho. Não, não tem problema não. Você consegue embrulhar esse negócio num jornal, num trem? Eu vou levar na moto. E vou querer também... Isso daqui vende muito, irmão. Deixa só um burco aqui, hein. E vou querer também, irmão. Isso aqui, ó. Esse aqui. Pequeno aqui, ó. Que legal pra caramba isso aí. Muito top. É muito fraco. Pra chegar na praia do Cruzeiro, é só voltar. Você não pode nem apertar, quer. Por quê? Quebra? É, porque é muito fraco. Eu vou... Tem um baú lateral na moto, vou botar lá dentro. É, meu filho. Ah, que marajoara. Agora é botar na moto e torcer pra não quebrar. Falou que precisa ter cuidado com isso aí, irmão. Eu posso quebrar. Eu posso tomar. Então, vamos deixar de levar a sua praia de cima. Isso aí, papai. Vamos lá na praia do Cruzeiro. Ó, tamo chegando na rola aqui, ó. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Não vê o rio, cara. Aqui, ó. Você viu que tá falando rio? Murado. Olha o barco ali. O rio tá lá. O cara não vê o rio, cara. Você já viu de louco? Eu não vi de sanidade isso aí. Tem uma cidade de fósforo aí. Tudo fechado. Aqui na rola, vamos pra abrir. Aí você vê a hora legal, o rio e tal. Mas é absurdo, cara. Absurdo. Americano, vou só bater nessa tecla de novo e vou te mostrar como é que funciona o negócio. Você olha pra rua aqui, ó. Aparentemente, uma rua de bairro normal, né? Você tem o lado... Meu lado de esquerdo e meu lado direito. E aí o seguinte. Quando eu olho pra cá, não vejo nada. Só vejo o muro. Então é o seguinte, eu vou subir o drone aqui, só pra te mostrar a paisagem que todo mundo perde que tem numa situação dessa. Quando você não vê, você fica de costas com as coisas. Se liga aí. É, gurizada. Foi muito pesar que eu informo pra vocês que eu acabei de subir o drone pra ver o vídeo aqui pra mostrar o rio, pra lá no fundo. Mas não tem como mostrar mais. E simplesmente ele perdeu o sinal de GPS, o vento levou ele lá pro fundo e deve ter caído na água. Perdi o drone. Foi só o... Foi só o controlador dele aqui. O DJI. Que é uma pena, né, cara? Pra desligar. Não tem mais o que fazer. Perdi o drone, velho. Pôr uma bateria pra trás. E ficou um carregador pra trás. É isso, cara. Voar drone, o cara tem que esperar conectar todos os satélites possíveis. Senão já era. E o drone, pra não perder a minha emoção. Porque isso é que importa, mano. A frente. Ih, tá começando a encher a obra aqui. Caralho, velho. O tamanho da semana ali pra uma coisa. Bom dia. Que filão. Mais curto. Bom dia. Só uma paradinha. Não vai doer, não. Peradinha, pai. É, gurizada. Não é o vídeo que eu queria fazer, mas estamos aqui, ó. Na orla de Coraci. No rio. Aqui é igual a mar. Ou é outro que desemboca aqui. Que... Porra, perdi o drone, cara. Não posso falar. Não posso pensar em mais nada. Não sei no drone perdido. Que sacanagem. O dronezinho tava comigo há alguns anos já, cara. Fiz a moto... Moto excursão Atacama. Aí, ó. Daqui a galera pega as embarcações. E vai lá pra... Cotijuba. Vai também pra ilha de Marajó. Tem uma fila ali, vocês não tão acreditando. Dá uma olhada naquilo ali. Deixa eu entrar com vocês aqui embaixo. O negócio é louco. Galerão ali, pai. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Olha o tanto de gente na fila, mano. Que tanto de gente, pai. Olha ali. Ó. O negócio tá indo lá em cima, ó. Ele passa aqui no trapiche todo. E o rio tá baixo, tá? Épo de seca na Amazônia. Isso aqui, geralmente, a água bate dentro do que o pessoal tá. Isso aqui você passa aqui, ó. Pra pegar o barco ali, você passa dentro da água. A água vem aqui, ó. Tá bem seco. Ih. Não sei nem que os povos tá aí, não. Mas deve ter ido pra Cotijuba. Tem umas praias legal. Eu acho que é isso aí, cara. Acho que vai pra Cotijuba. Acho que vai pra Mosqueira, se não me falha a memória. É isso mesmo. Acho que é isso aí que acontece. É... Pô, que sacanagem, hein, cara? Hum. Eu gosto de reclamar. Não vou falar que eu não gosto de reclamar, não, porque eu gosto. Mas, pô, perdeu o dano que eu falo. Tomar um café da manhã, então. Tomar uma tapioca. Pode ir ver o outro pedacinho da praia. E aí, gente, pariu. E aí, gente, pariu. E aí, gente, tá? Aí, gurizada. Se liga. Ah, não pode parar aqui, não? Isso aqui não é pra parar, não? Não entendi direito. Acho que é, não. É uma área de carga, de descarga, não é, não? É uma coisa linda. Aí, continua aqui. Depois, você tem o roteiro. E depois, lá na frente, você tem o mosqueiro. Que já é uma ilha. Aí, tem uma ponte que atravessa o mosqueiro. Eu acho que daqui também atravessa pra lá. Não tenho certeza não. Parece que sim. Eu não tô ocupado nem aqui. Fala, meu irmão. Pra ir pro mosqueiro ali, não tem que passar na ponte, não tem barco. Vai, não? Não. Mosqueiro? Mosqueiro, doutor. Eu acho difícil ter barco aqui pra poder passar. Porque os barcos estão indo tudo pra Cotijuba. Cotijuba, né? Você teria que pegar a mesma estrada. O pior é que não tem conexão daqui pra lá. É pertinho, não tem conexão. Você tem que voltar. Lá em Marituba, tem que dar volta. Tem que ir pra diálogo. Longe, não é? Não tem uma embarcação que leva lá? Você pode ir lá no... Perguntar lá pra eles. Perguntar lá. Eles podem levar o senhor, entendeu? Mas, eu não sei. Talvez ele fique ao que matasse maior. Porque ele não tem conexão lá, entendeu? Entendi. Então, beleza. Ele tem que ir pra lá. Tá bom. Falou, meu irmão. Obrigado. Bora! Bora, sim! Eita! Diazão bonito hoje, hein, pai? Só pensa. Pensa, meu filho. Vamos pra frente. Vamos ver na moto aí. Tá ruim. É, gurizada. Então, é isso aí, né? Esse foi o rolêzinho de hoje. O moço que tá aí. Agora, vamos tomar um cafezinho da manhã. E daqui a pouco, eu conto mais pra vocês da história do rolê e da história do drone. Vamos lá. Vamos fazer aquele rolê coxinha, hein? Comer uma tapioca. Dá uma olhada aí, mano. Olha o bagulho da tapioca aqui no norte. Ó. Dá até gosto. Parece uma fatia de pizza, esse negócio. Suquinho de laranja. Um cafezinho que tá vindo aí. Tamo junto. Nós. Então, é isso aí. Encerrando por aqui. Se você chegou até aqui, comenta aí. O drone sumiu. Pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Compartilha, comenta e impulsiona em suas redes sociais pra dar aquela moral pro canal. Beleza? Domingão abençoado pra todo mundo. Daqui a pouco, daqui a pouco, eu volto. Valeu. Fala, gurizada! Você que não tá participando do sorteio da Mosquinha Varejeira. Tá aqui, meu filho. Voltando pra casa dessa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo. Veio aqui pra Chapecó comigo. E agora, meu filho, vai lá pro Belém e Pará. Mas ela pode ir pra sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar. Moto que eu fiz a moto Excursão Atacama. Moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui. Motorzão 103. Uma moto que tem vários acessórios. Escapamento da Vance Rinds. Uma moto que tá toda preparada. Didão moto alto custo, que é o melhor e mais barato pro mercado. Então é o seguinte, essa moto tá toda preparada pra você. E você que curte o conteúdo aqui do canal Moto Diário, meu filho, faz o seguinte. Participe do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara. Olha que coisa linda. Vamos lá. Ó. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, tô te esperando lá, hein. Valeu! Valeu!